O nosso objetivo tem sido, em primeiro lugar, estabelecer canais de diálogo com as forças de segurança pública e queremos reconhecer, nas últimas semanas, uma significativa melhoria do clima de diálogo entre o novo governo que tomará posse e as instituições policiais. Nós estamos cumprindo uma diretriz do presidente Lula de ouvir a todos e estamos avançando muito para chegar a uma relação saudável, que é o que nós desejamos. E aí o senhor pergunta, como fazer isso? Diálogo, presença, apoio ao trabalho da polícia e discutir as pautas deles. Nós estamos efetuando esses diagnósticos de pontos críticos que dizem respeito às polícias federais, aquilo que impacta a relação do governo federal com os estados e, claro, vamos propor as medidas necessárias, algumas no âmbito governamental, aquilo que depende de priorização, exemplo, do Plano Nacional de Segurança Pública e, evidentemente, por intermédio do ministro Aloysio e do vice-presidente Alckmin, dar conhecimento ao Congresso Nacional, porque nós temos agora o debate sobre a PEC e o debate sobre o orçamento de 2023. E nós estamos demonstrando numericamente, com dados oficiais, que, a prevalecer os contingenciamentos, as restrições hoje vigentes, nós teremos um cenário em 2023 preocupante no que se refere a temas essenciais. Obrigado. 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 Obrigado.